Quando eu criei o céu Quando eu criei o céu Com lágrimas nos olhos a sofrer Eu tenho tanto pra dar E às vezes fico a chorar Corre a mim, você não tem Parece que esqueceu Tudo o que eu já fiz Parece que não lembra mais de mim Sou aquele que te ajudou E que nunca te abandonou Sou aquele que te levantou Quando eu saí Sou aquele que morreu na cruz E que um dia voltará em luz Sou Jesus E jamais te esqueci Sou aquele que te ajudou E que nunca te abandonou Sou aquele que te levantou Quando caiu Sou aquele que te levantou E que um dia voltará em luz Sou Jesus E jamais te esqueci É que você pode estar Eu tenho tanto pra dar, e às vezes fico a chorar Porque aqui você não vê Parece que esqueceu tudo o que eu já fiz Parece que não lembra mais de mim Sou aquele que te levantou, e que nunca te abandonou Sou aquele que te levantou, e não saiu Sou aquele que morreu na cruz, e um dia voltará em luz Sou Jesus, e jamais te esqueci Sou aquele que te ajudou, e que nunca te abandonou Sou aquele que te levantou, e não saiu Sou aquele que te levantou, e um dia voltará em luz Sou Jesus, e jamais te esqueci Amém 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 Amém